Você quer ser disso agressivo ou deixa a sua burda ardendo Ogir dançam Deixe sua borda arrer Eu sou o özrinho na escurrei Só o servo valor vai avaliar Bem-vindo ao ovo à automática Duques segundos antes que o inimigo chegou à batalhão Desfrute töra-lo O trupe deploiado! O game! Request, no backup! A higher-spitur state is my pursuit but also my weapon. Não tem nada de paz, eu acho. E como ficar rindo de pé? Ei! Ha! I planted into the deepest dark. Seeking the Trout Light. You have plain anatomy! What should a ninja fight for, Hayabusa? Launch, attack! My blade goes where suffering happens. Initiate retreat! All be ready. Initiate retreat! Request backup! An enemy has been slain! You still know what's amazing, but your brain is amazing too. Try it! I came to lay the evil bear. An enemy has been slain! Double kill! When I lose my barracks, I am a ninja. I am a ninja. Stay! Ha! An ally has been slain! Killing spree! Killing spree! A higher spiritual state is my pursuit, but also my weapon. Stay! Ha! My blade goes where suffering happens. Ha! Initiate retreat! An ally is slain that hurt! I am being slain! I am slain! We should lose my ranged! You need it! Killing spree! All the out. Take me down! You know! I got to be full-proof. Not bad as you get back off. You're going to be full-proof. Stain. You're definitely gonna be full-proof. You can see my regretting skills. I'm being killed! A CIDADE NO BRASIL Diferent, mas me correm morro. Benebelos é mais difícil do que qualquer arma. A CIDADE NO BRASIL Quando eu perdi as minhas barrizes, o Nindo guia-me. E aí, seita! A CIDADE NO BRASIL 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 qaq dhaWE A fire De O Nino VIDE Page studio ев O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é?